Não tenho quando, estou feliz aqui no Brasil, estou feliz no Santos, é um sonho que eu tenho de jogar na Europa, mas ainda não, na minha opinião, não é o momento certo, então por isso que eu estou aqui no Brasil. A seleção está em uma crescente maravilhosa, a gente vem crescendo, vem criando a nossa identidade, acho que o time está ficando mais confiante, mais entrosado, então daqui a pouco a gente vai tendo a nossa cara, nosso jeito brasileiro e as coisas vão acontecendo naturalmente. Eu estou bem tranquilo, não me sinto pesado, não me sinto a estrela, como eu disse para ela, um jogador de futebol ainda mais do que é no esporte coletivo, para nós jogadores, todo mundo tem sua parte, se tocar a bola e o outro não fizer uma movimentação, eu não vou conseguir trilhar o cara, se eu aparecer o outro vai ficar sozinho, então acho que é um esporte muito coletivo.